Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Não gosta do STF? Alexandre de Moraes tem um recado para você. O ministro do STF disse que o Poder Judiciário não existe para ser simpático durante sua fala de quase uma hora a alunos de uma faculdade de São Paulo. Nesta sexta, o ministro Alexandre de Moraes mandou um recado a quem não gosta das decisões do STF. O Poder Judiciário, a magistratura, não existe para ser simpático. Poder Judiciário simpático é populista, e Deus nos livre de morarmos num país onde o Poder Judiciário joga para a plateia. Não significa que o Poder Judiciário vai ignorar a sociedade, que há outra desinformação repetida, contaminando o discurso, declarou. Agora, o Poder Judiciário, a magistratura séria não deve julgar para obter popularidade. Dizer, esse caso aqui, vamos fazer uma pesquisa de opinião para saber como seria melhor julgar. E isso vem sendo explorado por esse mecanismo de desinformação, complementou o ministro. Giro veja, sexta, 29 de abril. A fala do ministro do STF e a crise institucional entre o governo e o STF são os destaques do dia durante uma palestra em uma universidade. Sem citar diretamente o presidente, Moraes disparou. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Um recado claro, diante da polêmica provocada pelo indulto concedido há pouco mais de uma semana pelo presidente ao deputado Daniel Silveira, PT-BRJ, condenado à prisão pelo mesmo Supremo por incitar ataques aos seus ministros nas redes sociais.